Eduardo Costão, viva! Um dia só é muito pouco, com um coração cheio de amor, quero sentir no meu povo, o ano inteiro o céu tá louco. Quero me agarrar na tua saia, e me queimar no sol da tua praia, adoçar o mar dos meus desejos, no açúcar dos seus feijos. Se desejar alguém é um pecado, eu sei que nunca vou ser perdoado, eu tenho e te quero. É, não pode ser um paraíso, e mesmo que eu não zoe, joga a mãozinha, bate na palma da mão, vá! Meu bem, meu bem, meu bem, diz que me quer também, te quero. Amor, a solidão está chegando muito perto. Ai, 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 meu bem, diz que me quer também, te quero. Amor, a solidão está chegando muito perto. Joga a mãozinha, bate na palma da mão, vá! O que é bem? Quero me agarrar na tua saia, e me queimar no sol da tua praia, adoçar o mar dos meus desejos, no açúcar dos seus feijos. Quero me agarrar na tua saia, e me queimar no sol da tua praia, adoçar o mar dos meus desejos, no açúcar dos seus feijos. E mesmo que eu perca o juízo Bate na palma da mão Bate na palma da mão Eu tenho nome, meu bem E me quer também Amor, a solidão está Chegando muito perto E meu bem, meu bem Por isso que me quer também Eu te quero Amor, a solidão está Chegando Chegando muito perto Amor, a solidão está Chegando muito perto Chegando muito perto Chegando muito perto Chegando muito perto Obrigado.